Olha a novidade que chegou aqui na Rojocar Veículos Polo, sedã 1.6, 2007, flex, na cor prata O carro possui faróis de milha O carro muito alinhado, periciado, aprovado 100% O carro completo O carro possui ar, direção, vidro, trava elétrica O carro possui chave, canivete Vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico O carro está impecável O carro possui sensor de estacionamento original de fábrica O carro possui um excelente porta-malas Um carro super espaçoso Super econômico Venha conferir de perto Essa super oportunidade O carro está impecável Aonde você encontra? Aqui na Rojocar Veículos Me chama no zap 947682509 Vem!